Um motociclista atropelou um cavalo na noite do último sábado na RO383, próximo à Faculdade Farol. Com a queda, sofreu escoriações e fraturou a perna esquerda. O motociclista estava trafegando aqui pela RO383, no sentido Santa Luzia do Oeste, a Rolim de Moura, quando atropelou o animal. O corpo de bombeiros foi acionado e encaminhou o motociclista ao hospital municipal. O animal fugiu por uma propriedade rural. A polícia militar também compareceu ao local e fez o registro da ocorrência.